Os áudios das ameaças não foram divulgados pela polícia civil, mas os prints da tela do celular da vítima, que não foi identificada por segurança, mostram a quantidade de áudios com ameaças feitas pelo ex-companheiro. A mulher é mãe de três filhos e mora na cidade de Valparaíso de Goiás, região do entorno do Distrito Federal. E procurou a delegacia especializada no atendimento à mulher para solicitar ajuda, já que o ex, insatisfeito com o fim do relacionamento, começou a mandar ameaças, inclusive de morte. Durante a noite, primeiro, ela procurou os vizinhos para que pudesse se esconder. No dia seguinte, foi até a delegacia e lá os agentes da polícia civil presenciaram as ameaças. O autor, assim que ele percebia que ela escutava os áudios, apagava as mensagens. Além de ameaçar a ex-mulher, ele também mandou áudios para familiares dela, que estão na Bahia. Disse que iria invadir a casa e lá faria o pior com a vítima. O homem ainda fazia comentários ofensivos. O ex-inconformado foi rastreado pela polícia e preso em flagrante. As vítimas foram ouvidas, o celular dele apreendido e a mulher pode retornar agora para casa com os três filhos. O preso deve responder pelos crimes de violência psicológica e contravenção de vias de fato.